O próximo lote é o número 6, é um Volkswagen Nova Saveiro, 2003, 2014, Saveiro, lote número 6, tem uma oferta inicial para 29,300, 29,300, 29,300 é Volkswagen Nova Saveiro, lote número 6, tem o 29,300, 29,300 eu tenho uma oferta pelo lote número 6, tem o 29,800, 29,800, 29,800 pela Volkswagen Nova Saveiro, pelo 2013, mandou 2014, lote número 6, nosso leilão, eu tenho 30,300, 30,300, 30,300 pela Saveiro, tenho uma oferta para 30,800, 30,800, 30,800 pela Saveiro, lote 6 eu tenho 30,800, 30,800 pela Saveiro, eu tenho alguma oferta e estou autorizado a venda, alguém mais sem interesse na Saveiro, 30,800 é o lance, alguém mais, 30,800, uma, 30,800 pela Saveiro, duas, 30,800, é a venda, Volkswagen Gol, CL, ano mudou 2015, Gol lote 10, eu inicio com lances para 17,800, 17,800 pelo Gol CL, ano mudou 2015, um veículo com árvore do Direção, é o lote número 10, eu tenho uma oferta para 18,300, 18,300 é a Volkswagen Gol CL, ano mudou 2015, um veículo com árvore do Direção, é o lote 10, empregando, eu tenho 18,300, 800, 18,800, 18,800 pelo Gol, eu tenho uma oferta para 18,800 e estou autorizado a venda, 18,800 pelo Volkswagen Gol, eu tenho uma oferta e já posso vender, 18,800 pelo Gol, 19,300, 19,300, 19,300 pelo Gol, lote 10, eu tenho 19,300, 19,300, 19,300, 19,300, 19,300 pelo Gol, uma, 19,800, 19,800, 19,800, 19,800 pelo Volkswagen Gol, lote 10, eu tenho 19,800, 19,800, 19,800, 19,800, uma, 20,300, 20,300, 20,300 pelo Gol, lote 15, eu tenho 20,800, 20,300, 20,300 no lote número 10, uma, 20,300, duas, 800, 20,800, 20,800 pelo Gol, lote 15, eu tenho 20,800, 20,800, 20,800, lote 10, uma, 20,800 pelo Gol, duas, 20,800, alguém mais, 20,800, sofa, na sequência do lote 13, é Mini Cooper 2009, ano 2010, Mini Cooper, lote 13, 36,500, eu tenho no inicial do Cooper, lote 13, eu tenho 36,500, 36,500, eu tenho pelo Mini Cooper e preciso mais, 36,500, eu tenho alguma oferta e preciso evoluir mais um lance para autorizar a venda desse Mini Cooper, preciso de mais um lance para poder vender o lote 13, alguém se interessa em fazer algum lance superior a 36,500, 36,500 eu tenho pelo Mini Cooper, mas ainda é condicional, se entrar mais uma oferta, fica autorizada a venda, 37, tenho confirmado, 37,000, 37,000 reais pelo Mini Cooper, lote 3, eu tenho alguma oferta e vou vender, alguém mais se interessa em esse Cooper, 37,500, uma, 37,500, duas, 37,500, é venda. Passamos agora ao lote 14, é Renault Sandero Zen, 2019 ao 2020, Sandero, lote 14, 34,200 ao lance no Renault Sandero, 34,200, 34,200 pelo lote 14 eu tenho 700, 34,700, 34,700 é Renault Sandero por 35,200, 35,200 ao lance 14, eu tenho uma oferta para 35,700, 35,700, 35,700 no Sandero Zen, 2019 ao 2020 eu tenho 36,200, 36,200, 36,200 eu tenho alguma oferta e preciso mais, 36,200 ainda é condicional, alguém mais se interessa em lote 14, 36,200 eu tenho 700, 36,700, 36,700 pelo Renault Sandero eu tenho 36,700 e preciso evoluir pouca coisa a mais para autorizar a venda, 37,200 é online, 37,200, vamos fechar 38 para autorizar, 38,000, 38,000 reais no Renault Sandero eu tenho 38,500 no online, 38,500, 38,500 pelo online eu tenho alguma oferta e vou vender, 39,000, 39,000, 39,000 reais pelo Renault Sandero 39,500, 40,000, 40,000, 40,000 reais no Renault Sandero lote 14, alguém mais? 40,000 uma? 40,000 no Sandero duas? 40,000 reais? Sua oferta Próximo lote é o número 15, é Peugeot 208 Alure, 13,14, Peugeot lote 15, eu inicio no Peugeot com 22,800, 22,800 é Peugeot 208 Alure, 13,14, eu tenho uma oferta para 22,800, 22,800 pelo lote número 15, eu tenho alguma oferta e estou autorizado a venda? Alguém mais? Alguém mais sem interesse no Peugeot? 32,800, 22,800, uma? 22,800 no Peugeot 208 Alure, duas? 22,800 Alguém mais? 22,800 É venda Vamos para o lote número 44, nós temos um Lifan X60 Era 2013, modelo 2013 Tem oferta no valor de 14,900? 14,900 e quanto mais, senhores, eu tenho 14,900? 14,900, 14,900 14,900, senhores, eu tenho Lifan X60 Ano em modelo 2013 14,900, senhores, eu tenho, nesse preciso vir um pouquinho mais 14,900, eu vou pegar uma oferta condicional, senhores Alguém mais tem interesse? É a última oportunidade, senhores, eu vou pegar uma oferta condicional no valor de 14,900 Eu tenho agora 15,400 15,400, senhores, eu tenho e estou autorizado a venda 15,400, senhores, eu já posso vender 15,400, uma? 15,400, senhores, eu tenho e vou vender Lifan X60 Ano em modelo 2013 15,400 Duas 15,400, senhores, alguém mais? 15,400 Vendido Vamos para o lote número 54, nós temos um Chevrolet Prisma Ano em 2019, modelo 2019 Tem oferta no valor de 28,800 28,800, eu tenho agora 29,300 29,300, de quanto mais, senhores, eu tenho 29,300, eu tenho agora 30,800 30,800, de quanto mais, 30,800, eu tenho presencial 30,800, de quanto mais, eu tenho 30,800, eu tenho 31,300 31,300, de quanto mais, eu tenho 31,300 31,800, de quanto mais, eu tenho 31,800 31,800, eu tenho agora 32,300 32,300, de quanto mais, eu tenho 32,300 32,300, senhores, eu tenho e estou autorizado a venda 32,300, senhores, eu já posso vender 32,300, uma? 32,300, senhores, eu tenho agora 32,800 É Chevrolet Prisma Joy, Ano em modelo 2019 Eu vou vender por 32,800 32,800 Uma? 32,800, senhores, eu tenho e vou vender Duas? 32,800, senhores, alguém mais? 32,800 Vendido Próximo, lote 71 Renault Sandero Stepway, 11,12 Sandero, lote 71 Iniciu no Sandero com 16,300 16,300 no Renault Sandero Stepway, 11,12 Lote 71, é um veículo com ar, vidro, direção Eu tenho 16,800 16,800, agora pelo Sandero eu tenho 16,800 16,800 pelo lote 71, eu tenho alguma oferta Alguém mais? 16,800 eu tenho alguma oferta e preciso de pouca coisa a mais para autorizar a venda do Sandero 17,300 17,300 eu tenho alguma oferta e preciso de apenas mais um lance para poder vender o lote 71 17,300 eu tenho alguma oferta condicional, mas se entrar mais um lance tenho confirmado 17,800 17,800 eu tenho no Sandero e já posso vender o lote 71 17,800 pelo Sandero, uma 17,800 Duas 18,300 18,300 18,300 pelo Sandero do lote 71, uma 18,300 no Sandero, duas 18,800 18,800 18,800 é o lance pelo Sandero Alguém mais? 18,800, uma 18,800 no Sandero, duas 18,800 19,800 É a venda Próximo lote é 91, um Jeep Cherokee Sport 1112, Cherokee lote 91 34,900 na Cherokee lote 91, eu tenho 34,900 34,900 pela Cherokee, eu tenho alguma oferta e estou autorizado a venda Alguém mais? 103 na Cherokee 34,900 35,900 35,900 35,900 pela Cherokee, uma 35,900 na Cherokee lote 91, duas 36,400 36,400 37,400 37,400 na Cherokee, uma 37,400 37,900 37,900 na Cherokee, 38,400 38,400 38,400, uma 38,400 na Cherokee, duas 38,400 900 38,900 38,900 38,900 38,900 pela Cherokee, eu tenho 39,400 39,400 uma 39,400 duas 39,400 39,400 a Zera era 2012 modelo 2013 tenho já oferta, senhores, no valor de 47,500 47,500 antes de quanto mais, senhores, eu tenho 47,500 eu tenho 48 48,48,48 48 mil oferta presencial, senhores, eu tenho 48 mil 48 mil senhores, eu tenho, está autorizada a venda 48,500 eu tenho agora online 48,500 senhores, eu tenho, já posso vender 48,500 48,500 eu tenho agora 49 49 mil oferta presencial, senhores, eu tenho 49 mil 49 mil senhores, eu tenho e vou vender 49,500 49,500 eu tenho 50 50,50,50 50 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 50 mil 50,500 50,500 eu tenho agora 51 51,51,51 51 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 51 mil 51,500 51,500 eu tenho agora 52 52 mil 52 mil oferta presencial, senhores, eu tenho 52 mil e vou vender 52,500 52,500 eu tenho agora 53 53 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 53 mil 53 mil, senhores, R1 Daiazera 3.0 V6 era em 2012 modelou 2013 é o lote extra número 1, senhores tem agora 53,500 54 mil 54,500 54,500 e quanto mais, eu tenho 54,500 54,500 uma 54,500 senhores, eu tenho e vou vender a R1 Daiazera 54,500 duas 55,500 55,000 55,000 outra oferta online, senhores, eu tenho 55,000 55,55,55 55,000 uma 55,000 senhores, eu tenho e vou vender tenho 55,500 55,500 é oferta presencial, senhores, eu tenho 55,500 55,500 eu tenho agora 56 56,000 56,000 uma 56,000 senhores, eu tenho e vou vender a R1 Daiazera era em 2012 modelou 2013 56,000 56,000 vendido online vamos para o lote extra número 5 senhores, lote extra 5 nós temos um Peugeot 2008 grife ano 2016 modelo 2017 tem oferta no valor de 43,300 43,300 e quanto mais, senhores, eu tenho 43,300 43,300, senhores, eu tenho e estou autorizado a venda 43,300 43,300, senhores, eu já posso vender 43,300 uma 43,300, senhores, eu tenho e vou vender duas 43,300, senhores, alguém mais 43,300 vendido lote 159 áudio A3 portback 2014 mudou 2015 áudio lote 159 eu inicio no áudio com lances para 35,500 35,500 eu tenho 36 36,000 36,000 pelo áudio A3 lote 159 nosso leilão eu tenho uma oferta para 36,000 no áudio e preciso mais eu tenho 36,500 36,500 eu tenho 37 37,000 37,000 reais pelo áudio A3 eu tenho uma oferta para 37,500 37,500 38 38,000 38,000 no áudio eu tenho agora uma oferta para 38,500 38,500 39 39,000 39,000 39,000 reais lote 159 empregão eu tenho uma oferta para 39,500 39,500 eu tenho no áudio eu preciso ainda mais 40, 40,000 40,000 reais é áudio A3 2014 modelo 2015 eu tenho uma oferta para 40,500 40,500 eu tenho no áudio e preciso de pouca coisa a mais tenho 41 41,000 41 pelo lote 159 eu tenho 41 41,41 41,500 41,500 eu tenho 42 42 pelo áudio agora o lance é de 42,000 42,42 42 42,500 42,500 42,500 eu tenho no áudio e preciso de pouca coisa a mais para poder vender o áudio 42,500 eu tenho alguma oferta senhores alguém mais sem interesse fazer algum lance superior a 42,500 no áudio 43 43 43 43 eu tenho alguma oferta eu tenho 43 43,43 43 43,500 43,500 43,500 eu tenho preciso de pouca coisa a mais no áudio eu tenho 44,500 44,500 44,500 eu tenho pelo áudio eu tenho 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 no áudio A3 Sportback 2014 modelo 2015 é o lote 159 eu tenho 45 45,000 45 eu tenho no áudio e estou autorizado a venda por 45 45,000 reais no áudio alguém mais? 45,000 uma 45,000 duas 45,000 é a venda vamos entrar agora os senhores bens da Creditas Creditas S.A. senhores lote número 161 nós temos um Peugeot 308 Aluri ano 2012 modelo 2013 tenho já oferta senhores no valor de 22,000 22,000 e quanto mais senhores eu tenho 22,000 22,000 senhores eu tenho e estou autorizado a venda 22,000 senhores eu já posso vender 22,000 uma 22,500 22,500 e quanto mais senhores eu tenho 22,500 22,500 22,500 22,500 senhores eu tenho e estou autorizado a venda por 22,500 22,500 uma 22,500 senhores eu tenho e vou vender a Peugeot 308 22,500 22,500 22,500 eu tenho agora oferta de 23,000 23,000 oferta online senhores eu tenho 23 23,23,23 23,000 oferta online senhores eu tenho e vou vender 23,000 uma 23,000 senhores eu tenho e vou vender a Peugeot 308 Aluri 23,000 duas 23,000 senhores alguém mais 23,000 vendido online vamos para o lote número 188 senhores nós temos uma Dodge Ram 2500 era 2005 modelo 2005 peço que eu observem alguns catálogos de sua informação que nos documentos esse veículo consta recuperado de sinistro lote 55 senhores quanto começamos por ele tem já oferta no valor de 55,000 55,000 quanto mais senhores o incremento mínimo é de mil reais para esse lote tem uma oferta de 55,000 55,55,55 55 mil senhores eu tenho a Dodge Ram 2500 era 2005 modelo 2005 55 mil senhores eu tenho e estou autorizado a venda 55 mil senhores eu já posso vender 55 mil uma 55 mil senhores eu tenho e vou vender Dodge Ram 2500 cabine dupla ano modelo 2005 veículo a diesel vou vender por 55 mil senhores alguém mais 55 mil duas 55 mil senhores alguém mais 55 mil vendido temos o lote 194 Ford Fusion 1011 Fusion lote 194 tem uma oferta no Fusion para 19.100 19.600 19.600 pelo Ford Fusion lote 194 eu tenho uma oferta para 19.600 19.600 19.600 20.100 20.100 20.100 20.100 eu tenho no Fusion eu preciso de pouca coisa a mais eu tenho 26.000 eu preciso de apenas mais umas 20.600 eu tenho uma oferta pelo Fusion lote 194 eu tenho 26.000 eu preciso de evoluir mais uma oferta para poder vender o Fusion 26.000 20.600 alguém se interessa fazendo um lance superior a 20.600 nesse Ford Fusion 2010 para 2011 um veículo completo com ar vidro direção câmbio automático eu tenho 26.000 como condicional 21.100 21.100 está no online pode ser 21.600 senhor 21.100 eu tenho no online pode ser 21.600 21.600 também online 21.600 está no online 21.600 é lance online de 21.600 21.600 21.600 21.600 eu tenho no online e vou vender 21.600 uma 21.600 pelo Ford Fusion eu tenho uma oferta online duas 22.100 22.100 22.100 no presencial lote 194 alguém mais 22.600 22.600 22.600 uma 22.600 pelo Fusion duas 22.600 vendido online